Música Não é difícil encontrarmos pelos pátios e terrenos baldios veículos abandonados. Muitos viram sucatas e podem se tornar lixos em destinação correta. Segundo o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, o Brasil tem hoje uma frota de 86 milhões de veículos. Em Minas Gerais, são cerca de 9 milhões. Mas esta realidade poderia ser diferente. Ações de reaproveitamento no conceito de logística reversa demonstram que a utilização de sucata ferrosa dos veículos reciclados reduzem até 56% o consumo de energia na produção de aço, se comparado com a fabricação desse material a partir do minério de ferro, por exemplo. No caso do alumínio e do cobre, a economia pode chegar aos 90%. A boa notícia é que está sendo implantada na capital mineira a primeira usina piloto de reciclagem de carros da América Latina. Com sede no Campus 2 do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, a usina irá reaproveitar 95% dos veículos no fim da vida útil. Praticamente todo veículo pode se aproveitar, só que para isso é necessário trabalhar muitos temas, principalmente o desmanche. É necessário separar todas as peças do veículo e isso existe energia, existe custo e para isso também é necessário uma legislação apropriada. É o que a gente vai tentar mostrar com esse projeto, todas as etapas necessárias para que o Brasil consiga isso. O projeto é uma parceria do Cefete com a Agência de Cooperação Internacional do Japão e uma empresa líder em reciclagem de veículos no país oriental. Eles começaram com isso em 2005, quando lançaram a lei de reciclagem de veículos. Aí começou a se desenvolver uma nova área industrial realmente no Japão. Eles chamam de indústria venosa, uma indústria que processa, em princípio, materiais já fora de uso, veiculares, para se transformar novamente em matéria-prima. E hoje é realmente uma área de grande crescimento econômico, eles estão exportando peças a vários países do mundo inteiro. E o apoio da área tecnológica do CREA Minas também é fundamental neste processo. O diretor de Relações Institucionais do CREA e membro da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalurgia, Josias Gomes Ribeiro, explica que o país ainda está atrasado na questão de destinação e logística reversa de veículos. A destinação desses veículos nos interessa muito ao CREA e à engenharia, porque esses veículos, boa parte deles, são desmontados ou desmanchados, um termo mais chulo até, de uma maneira desorganizada, não acompanhada e partes, componentes desses veículos acabam nas prateleiras dos chamados ferros velhos, sem que se tenha qualquer lastreadibilidade da proveniência desses veículos e sem que se tenha também qualquer segurança em relação à qualidade dessas peças. Então, o CREA, preocupado com isso, encaminhou, no final do ano passado, uma minuta de lei em nível estadual, a Assembleia Legislativa, para que se possa organizar, ordenar a reciclagem dos veículos, chamados veículos sem fim de vida. Especialista em logística reversa, o engenheiro mecânico e conselheiro do CREA, Alexandre Lopes, conta que a legislação esbarra na aplicação do processo de reaproveitamento e comercialização de peças. Hoje, as pessoas podem comprar qualquer peça num desmanche e implantar no carro, sem nenhum critério de avaliação. Então, a proposta é, nós como uma Câmara responsável pela sociedade, então a gente quer pontuar isso, e a gente fazendo isso através da mídia, a gente vai conscientizar esses usuários, essas pessoas, que a compra desses equipamentos, de um desmanche, por exemplo, sem nenhum critério, ele vai estar correndo riscos. Além disso, a ideia é minimizar os custos de produção, reciclar, tratar e utilizar corretamente os recursos naturais. Você pode aproveitar 95% do carro, então isso vai impactar no meio ambiente, você utiliza menos recursos naturais. Em outros países como Europa, Ásia, Estados Unidos, na compra do veículo, você paga uma taxa que ela está, ao final da vida útil, ele vai ser destinado. Então, aqui no Brasil não vê essa figura. E hoje, falando de uma frota de 80 e poucos mil, milhões de carros, só em Minas, 9 milhões. Esse vai ser um grande problema, a gente tem que contar com o auxílio da legislação, de juízes, para que a gente possa crescer ainda mais, resolver esse grande problema que vai ter na sociedade. Obrigado. 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 Obrigado.